Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na Alameda São Boa Aventura. Eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar essa opção de quarto sala, cozinha e banheiro, com área de serviço e quarto de serviço pelo quinto andar. Aqui você tem a vista da sala, um domínio com dois blocos. A grande vantagem desse apartamento é que ele é o bloco de trás. Então você fica protegido do barulho da Alameda São Boa Aventura, que é uma avenida bem movimentada. Mas, ao mesmo tempo, você está numa localização excelente. Mercado na frente, mercado do lado, drogaria, hortifruti, tem tudo aqui em volta. É muito legal. Então, a localização realmente é ótima aqui. Então, vou lá mostrar para vocês agora o banheiro. Ele tem na entrada um box com chuveiro elétrico, sanitário com caixa acoplada, pia, armarinho embaixo, armarinho em cima com espelho. E na cozinha, você tem ela, aqui a porta de entrada social. Aqui na cozinha você tem geladeira, fogão. Desse lado, toda a parte planejada aqui de armário com micro-ondas. Pia em mármore, armarinho embaixo da pia. Aqui a área de serviço. O tanque, o varal de serviço fica aqui. E aqui, como eu falei, um quarto de serviço interessante. Ele tem aqui até um colchãozinho do lado. De repente, a pessoa até usava para morar aqui também. De repente, tem essa possibilidade. Se você vier aqui, pode verificar. É isso aí. Vou encerrando por aqui. Clica aqui embaixo. Apartamento bacana. Localização legal. Tranquilo. Agenda com um dos nossos corretores. Uma visita e vem conhecer seu novo apartamento na Alameda São Boaventura. Tchau, tchau.